Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio Barra Multilagum Então no ultimo episodio a gente concluiu o capitulo 14 ai do dragão raivoso Que realmente ele tava raivoso e não aceitou o ioiô E agora vamos começar o capitulo 15, duelo nas areias ferventes Então vamo la Eu acho que vou meio que passar a dividir em duas partes História e batalha porque... Todo mundo triste porque não deu certo com o dragão Porque as batalhas estão ficando muito grandes Então pra poder meter os dois na mesma coisa fica meio complicado Capítulo 15, duelo nas areias ferventes O Fahrenheit passará através de uma nuvem de tempestade Um caminho para a região desértica de Daphila O deserto Daphila é quente, quente bastante para fazer um homem... o que? Choque geralmente é engasgar É uma laguna de areia É uma laguna de areia Nós estamos no ponto de volta dessas batalhas e essa jornada agora Até agora nós temos cruzado os céus dos oceanos procurando pelos dragões divinos Os dragões divinos estão jogando toda sua raiva, tristeza e ódio na princesa Yoyo Eles estão atormentando ela, ferindo ela Hoje a noite eu estarei aqui no bar da Fahrenheit rezando enquanto eu bebo a noite inteira Todas essas preces minhas são pela princesa Ela desmaiou de ter que lidar com a raiva dos dragões divinos Por que dragões divinos? Por que tal sofrimento? O que trouxe tal ódio? Toda essa luta no mundo de Orelos me fez... Tá me fazendo ficar doido É que tem que ver se não é a raiva deles Seja porque as lagunas flutuam no céu Eu acho que houve alguma coisa que destruiu o planeta E é por isso que eles tem essa raiva deles Por que eles estão com raiva de que cause essa destruição novamente Que eu acho que não é natural as lagunas ficarem no flutuando Você sente do mesmo jeito que eu? Bem, a única coisa que eu posso acreditar é nesse céu Mas você sabe o que? Eles me salvaram Matelide e os outros Eles são homens de coração gentil Vendo o jeito que eles vivem suas vidas Correta e verdadeira Estava longe... Estava bem longe da minha própria Mas graças a eles eu pude sorrir pela primeira vez na minha vida Você sabe o que eu quero dizer? Não? Saltar Nossa! Então ele conhece o imperador Nosso piloto aí Essa carta era muito com você O mensageiro do imperador Saltar A carta contém essa mensagem O Dargão Divino agora dorme no deserto da região de Daphila Esse nome estranho Acho que ele se refere a alguma coisa da mitologia nórdica Mas eu não tenho certeza Eu estarei esperando por você lá Exército Rebelde Você pode vir se quiser Ah não Tô achando que isso aí Que o nome do episódio é Duelo no negócio Tô achando que Deve ser aquele bosta Aquele palpelo Será que ele Resolveu chamar a gente pro x1? Você não mudou nada Daqueles dias Até então É Como se o tempo tivesse parado Como Em um bar solitário Com alguns clientes Mas eu acho que É Mas ainda assim O nosso piloto Ele conhece o imperador Por favor Apenas faça isso mais uma vez Use sua espada para mim Mas acostumava a ser um cavaleiro Da cruzada Daí eu preciso da força sua Olha só Então O nosso piloto Ele era igual O Buiu Ele Lembrando Eu falo Buiu de sacanagem Mas não Ele é Biu É Eles são um cavaleiro Cruzados Que usam duas espadas Se acostumar seu cavaleiro cruzado Eu preciso da sua força Com isso eu posso conquistar os céus Através de orelos É Só que ele não queria Porque esse bosta Para ele conseguir É Conquistar ele Vai fazer muita gente sofrer Eu acho que o outro ali Não é de acordo com isso Tudo através de orelos E o que isso traria para nós O céu não pertence a ninguém Isso simplesmente cobre a todos Nós estamos apenas viajando por ele Descer em nenhum lugar para refúgio E eu acho Me encontro sem poder segurar uma espada Lutar assusta você agora? Me assusta? Pode ser que assuste-me Mas saltar colocando É Como fala Não usando minha espada Eu posso viver sem machucar os outros E no meu caso Fazer esse tipo de decisão Precisa de muita coragem Esse é o covarde que machuca os outros Hornet Você lembra o sonho que você dividia comigo? Você estava correndo em uma nave gigante através do céu Um dia eu gostaria de me dar Que você me desse uma carona nessa nave E quando você fizer Eu gostaria de velejar Devagar através do céu O céu Que eu proclamei Como o meu próprio Ah, isso que é o problema Esse desgraçado Ele Quer tomar um negócio para si Uma coisa que era para ser para todos Você tem que ficar vivo até esse dia chegar É por isso que esse imperador de merda tem que cair E aí todo mundo Estou chamando para uma assembleia Escutem-me Princesa Eua não está se sentindo bem Mesmo se seu altar estiver vindo Nós vamos ter que deixar ela descansar durante a batalha em da fila Ou seja, a gente vai estar sem uma invocadora aí A hora é crítica agora Princesa Eua está lidando com muita dor Como uma Dragnar Teremos que lidar com isso também Então estamos todos bem aqui Estou contando com vocês Talvez nem todos os nossos quadrões vão estar disponíveis Ei anime-se Estamos quase passando nessas nuvens tempestuosas Da fila é uma laguna desértica Está para ficar realmente quente aqui Estamos passando através das nuvens Comecem a contagem 3 2 1 Garotos não são permitidos no quarto da princesa Eua Assim eles dizem Na verdade Buyu Eu empreguei uma válculista na minha loja para gogumelos Quero dizer Eu descobri que eu tinha que aumentar meu negocio Então estou pagando a ele um salário O virador Saltar sabe que está no coração de lagunha divina E sabe como ele pode saber onde ia seguir Mas não temos nenhum meio de evitar essa batalha Eu tenho que me manter firme realmente Oh Eu tenho uma coisa que eu posso fazer com você Nós poderíamos lutar sem a princesa Eua aqui para nós Eu acredito que ficamos fortes bastante Para ficar palmo a palmo com o Saltar Mas ainda A batalha na areia fervente, um lugar que serve para um duelo com saltar. O Ernert estava dizendo uma coisa lá atrás. Às vezes ser um homem dos céus pode fazer se sentir muito pequeno. Se você não quer parecer fraco para os outros, você tem que correr através de algumas nuvens. E passando por elas, eu acho que todos nós, membros da tripulação, poderíamos dormir usando livros como travesseiros de agora em diante. Vamos dar uma visitada geral aí, os caras treinando aqui. Ou ele está limpando? Ah não, ele está limpando, é o filho das horas, coloca ele para limpar as coisas. Eu não posso fazer isso, estou dizendo, eu não posso fazer isso. Você está errado, isso não é como se faz, é bem assim, tente lembrar dessa vez, certo? Ah, estou tentando ensinar ele a usar os negócios de lança. Bem vindo a minha loja de negócio defensivo. Olha, abriu outra loja. Oooo, armadura de metalite, eu vou querer. Ah, que bosta. Então, eu comprei as armad... Dei uma pausada no negócio, quando eu vi eu não tinha colocado. Então, eu comprei as armaduras de metalite. Quando eu for equipar, vai dar para entender porque eu comprei tantas. A armadura dele faz uma diferença para caramba, quem pode usar. Marral foi restaurado, então agora eu tenho que ficar vivo. Não, eu não posso cair em uma atitude preguiçosa. Eu devo ajudar Taito, nós temos que ir trazer a glória de volta para Marral. Mas, para fazer isso, eu preciso continuar vivendo. Ah, consegui um segundo negócio no brinco. Riva esqueceu tudo sobre mim, mas eu parei de se arrepender um desses dias. Começa a treinar outro cara. Cadê? Eu tenho que achar a loja de gogumelo do outro lá. Você escutou sobre isso, Will? Me disseram que um dragão pode se tornar um dragão mestre depois que amadurecer. Ele se tornará um se eles aumentarem todos os seus status. Barclay que me disse isso. Dohron é patético, não é? Ele tem seus pontos bons apesar. Não que seus pontos bons importem depois que você pega ele espionando. É, esse é o pior não sei o que de toda a minha vida. É, Nebo e eu estamos vigiando ele. Somente deixaremos ele sair durante as batalhas. Na moral da história, nunca tente colocar a mão numa sacerdotisa. Ah, ele está preso ali. Esse é o vidro... esse é o quê? É a taça que ele costumava beber, aquele vinho doce. Agora a taça é toda minha. Mas aquela carta... Quem poderia ter mandado para ele alguém dessa nada? Oh, o Dohron está preso ali. Ah, Will. Nós prendemos o Dohron aqui porque ele... É o inimigo de todas as mulheres. Não tem problema com isso, certo? Moral da história, nunca coloque a mão numa feiticeira. Nós trancaram o Dohron. E aí, você ouviu... você ouviu sobre isso? Sobre o quê? Eu escutei que alguma... Um choro doloroso está vindo no quarto da princesa Yo-Yo. O que poderia estar perturbando ela... É por causa que ela está falando com os irmãos divinos? E a coitada que sempre despenca. Todo mundo só está preocupado com a princesa Yo-Yo. Você é o único que vem me ver, Will. Está tudo bem, apesar. Eu tenho meus remédios. Tadinho. Olha se tem alguma coisa nova para comprar dos marcadores. Os marcadores estão para cá. Ah, as capetinhas novas estão aqui. Um pequeno guerreiro... Um pequeno guerreiro demônico... Capetinha... Vivendo nas trevas... Seria uma coisa triste de ser vida. Ao meio dos capetinhas... Ficaram assustados com um trovão... Eu não quero mexer... Eu não quero mexer... Os dragões que eu gostei do jeito que eles estão... Eu não vou mexer mais... Que é o que está cargando um cavaleiro nas costas... E o Tiamat... Mas os Uniunes... Eu vou tentar mexer nos status deles... Porque... É... Como eu falo... É complicado... Eles ficarem com um Uniunes... Eu só consigo fazer um dragão maduro... Eu sei que o nosso... Nosso... O Salamandra não é maduro ainda... Porque ele não tem todas as status nossas... Eu queria poder ficar assim o dia todo... Correndo olhar para a parede... Estrevas não quer dizer nada... Para um Capetinha... Eu não vou deixar o Tio... Eu só quero ver... Não vou jogar certo... Com licenciais de Tio... Eu vou ficar só resolução... São Paulo... Com licenciais de Tio... Com licenciais... E a hora com ele não tem... Eu já vou te perguntar... Eu vou deixar ele na tela... Eu vou deixar aqui... Eu vou deixar o Tio... Eu queria comprar os goronelos daquele cara, do gordinho, só que o gordinho está aqui e ele não vai vender. O cara que está lá, ele só vende as coisas. Eu acho que deveria ser aqui, que é onde ele ficava. Vamos ver, só conversar com ele. Eu estava fazendo treinamento, não posso sempre estar lutando depois de tudo. Ah, bem, você sabe, pode ser que eu devia me achar uma boa esposa bonita e me aposentar. Bem, vamos lá ver a ioiô. Não pode entrar? Ele olhou pela fechadura. Vai saltar a melodia. Deixa eu ver, então vamos lá ver os dragões. Ah, o Thunderhawk parece amar tomar uma chuva de relâmpago enquanto passa pelos céus. Eu acho que o Thunderhawk está animado. Ele já é uni uni e ele só não tem sabedoria alta. Mas dá para a gente resolver isso. Deixa eu ver a armadura metalótica. O que ela pode melhorar? Feliz! Eu vou te repairar! Saber que esse item já era umleme Hello! A barrel de chat também e guys! Est podia ganhar umas reis muito bem, que vocês servem até mesmo. Vou te abandonar! Deixa eu ver se eu estiver av Greeks. Virou uma quimera Notem Aquele MUT ali que eu não sei como é que aumenta Aqui eu vou pegar e dar uma salvada Dar uma salvada aqui Porque eu não quero que ele vire alguma coisa esquisita Vamos dar uma armadura do metalite para ele também Para ver se ele vai virar a mesma coisa do outro Ou se ele vai virar uma coisa diferente Olha eu acho que apesar de ter diminuído aqueles negócios Essa aqui é a forma verdadeira deles Raiden Oxa Cadê, 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 cadê Salam André Salamandra Vamos ver o que o Salamandra vai virar Fenix É feio Mas eu goste Eu acho que essa é a forma final deles Esse aqui eu não vou mexer não que... Mas eu vou salvar, eu quero ver, eu quero ver o que acontece Eu gostei, gostei das formas dos outros Agora eu teria que dar uma ideia de aumentar aquela... Quanto será que eu aumento aquele... Aquela garrafinha É esse aqui mesmo Só que aqui está ferrou porque eu... É por isso que eu estava querendo achar o outro gorgumelo para vender Tem alguma dessas armas que seja... Tá, de um alto só tem um desses Não, tem que ser... Cassandra Tá, mas não vai cara... Tá, vamos dar a armadura metalite para ele para ver o que acontece com ele Se bem que... Não, ele está num... Ele está no formato dragão negro É, tem que dar um jeito de... Aumentar aquele... Não adianta... Há... É, tem que dar um jeito de... ... Pelo amoroso! 那个 Deus, entendi... Não говорит que eu devoي Englishmail哈哈 Não bato gen si bato gen si... Poh... Eu usei um item que... É particularmente... Vamos tentar com as armas que a gente tem, que as armas dá para comer que vai de boa. Espada longa, acho que só vai se aumentar o ataque. O que eu vou fazer agora? Olha, o Granjas não meta todos os três. Machado muito light. Olha, o machado dele aumenta a vitalidade. A CIDADE NO BRASIL ae achei oooow evolui o pau din será que ele esta no nivel máximo dele agora? deixa eu só dar uma salvada ah mas ele já esta com a parte de baixo acho que essa aqui é a forma final dele a gente tem que reduzir essas de baixo ele já reduziu deixa eu comprar mais sai da frente vamos comprar mais dessa arma ai o parque agora eu não lembro qual que era o parque eu acho que não tem mas talvez não não o que foi a capacidade ah qual é? não tem mais dela o parque 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 Deixa eu ver, acho que falta mexer com o Tiramate, você está animado né? E você? Ah, ele precisa aumentar. Qual que é que eu vim de aumentar a vitalidade? Nossa, essa aqui ele precisa abrir bastante, então eu vou dar umas 20 para ele. Ae, pelo menos ele já está bom. Matelite, o que ele aumentava? Ah, aumenta a vitalidade. Nossa, ela tem que usar tudo. Bora! Ah, não. Ah, não. Ah, mas eu sempre meto aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Acho que é a última coisa dele. Oh, o beijão bonitão. Mentalidade. Acho que o grande islam é a mentalidade também. O que é isso mesmo? Ah, é isso aqui. A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é a ultima forma desse aqui, a vitalidade dele tá abaixo. Eu acho que agora só falta o Tiamatia atingir. Acho que é o grande azul. Caramba, o demônio deu a última forma dele. A pior é que acho que é. Eu acho que é a ultima forma dele. Forma madura. Eu acho que daqui a gente vai partir para a batalha. Então é isso ai meu povo. Esse é o nosso episódio de hoje de Barra Monte Laguna. Vimos ai que o Hornet recebeu uma carta do... Do General. Do General não. Do Imperador Saltar. Eu acho que foi o Imperador que eu chamaria de Puxizumo. Na Laguna Desértica. O que interessa mesmo é que conseguimos evoluir nossos dragões para suas formas maduras. Eu acho. E a gente não vai ter mais o problema do Uni Uni. Que... Tinha um problema de falhar o ataque. Então esses aqui vai ser um ataque 100% efetivo. Nosso Thunderhawk que agora é uma quimera poderosa. E animado porque ele é um bichinho de trovão. Então próximo episódio partimos para essa linda parte do capítulo 15. A batalha no deserto. Mas vai ficar para o próximo episódio. Então até lá tudo de bom e fui.